É agora, você está no canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. A Black Friday já está rolando e você está aí de cara quente, morrendo de calor. Para você que busca um ar-condicionado com ótimo custo e benefício, é agora ou nunca. Você sabe esse produto? Então vem ver um pouco mais sobre ele. Este ar-condicionado split da Green é perfeito para quem quer ter um ambiente climatizado, confortável e saudável. Além de deixar um ambiente fresquinho, ele tem filtro triplo, que deixa o ar mais saudável, livre desses micro-organismos que podem trazer doenças ou crises alérgicas, sabe? Ah, e a serpentina é feita de cobre, então não sofre oxidação. Já as aletas têm proteção anticorrosiva, fazendo deste aparelho uma ótima opção para regiões litorâneas. Além disso, ele tem função antimofo, evitando a proliferação de bactérias e odor na unidade evaporadora. Legal, né? E olha essa dica, ele tem capacidade de refrigeração de 9 mil BTUs. E é indicado para refrigerar ambientes de 12 a 18 metros quadrados, tá? E não esqueça de se inscrever no meu canal e deixar suas dúvidas e sugestões nos comentários. Até a próxima! Se você comprar agora pelo link da descrição ou dos comentários, todo este ótimo custo e benefício por apenas R$ 1.929,99 ou 10x de R$ 193,00, tá muito barato! Esta oferta é do site Magazine Luiza, compra segura, entrega rápida e garantida. Esta e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupom de desconto na descrição. Lembrando que o cupom de desconto é válido apenas para o link da descrição e nos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho